Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos convosco? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu quarto gamer finalizado. Podemos dizer que finalizado, que não vai mudar mais nada, beleza? Bom, vou mostrar pra vocês. Já tem uma plaquinha muito boa aqui, ó. Vamos ver aqui. Hoje eu tô com o cameraman contratado. Deixa eu ver a bola. Aqui, ó. Cuidado. E vou mostrar pra vocês. Vem comigo. Bom, eu tinha feito um vídeo do meu quarto gamer, eu acredito que foi em 2019 ou 2020. Vou deixar o card aí em cima pra vocês darem uma olhada. Antigamente ele ficava em outro quarto aqui de casa e agora, depois de uma conversa aí com a dona da casa, a minha queridíssima esposa, a gente decidiu que como eu tinha muita coisa, a gente trocou de escritório. Então esse aqui ficou pra mim e aquele meu antigo ficou pra ela. Realmente ficou bem melhor o espaço. Então, vou mostrar pra vocês. Vou começar aqui na parte de... acho que é a parte mais importante de todas, né? Eu tenho um home theaterzinho com um receiver da Harman Kardon, para jogar videogame e deixar os vizinhos bem contentes. Tenho ele. Tenho uma Q6FM da Samsung 55 para jogar, 4K. Então assim, imagem ótima, não deixa nada a desejar. Na minha opinião, eu creio que é uma das melhores TVs, assim, pra game. Na época eu paguei uma bagatela, só que hoje tem umas melhores, né? Então hoje temos a C1 aí, que... nossa, quem tem grana compra uma C1 e tem outros modelos melhores. Porém essa aqui me atende muito bem até hoje. Tanto que essa TV eu comprei, se não me engano, no final de 2018. Até hoje ela me atende muito, muito bem. Aqui eu tenho algumas pequenas coisinhas aqui. Aqui são uns carrinhos da Hot Wheels da coleção Gran Turismo. Para quem curte o Gran Turismo, a Hot Wheels fez aí uma... uma versão, né? Com todos os... se não me engano... não me lembro quantos carros eram agora, que aqui tem a mais, tá? Então do Gran Turismo, então vocês podem ver que tem uns pequenos detalhinhos do Gran Turismo. Eu, na real, pensei muito em deixar eles na caixa, como esse Subaru está aqui. Mas aí eu achei melhor, minha esposa também falou, pô, vamos colocar aqui pra deixar pra jogo aí. Realmente ficou bem mais legal aqui na parte de decoração. Eu uso fibra, internet e tal, e o querido Playstation 5, deixo aqui de pezinho. É... só deixo ele aqui na parte de cima, tá? Tive que fazer um esquema pra ficar bem encaixado, como vocês podem ver. Tem o Playstation 5 aqui, aqui fica o Home Theater, não pode ficar muito perto pra não esquentar. E... e é assim que eu deixei, tá? Aqui na parte de baixo, eu deixei... tem um... um Playstation 4 Pro meu aqui, tá? Que faz tempo que eu não ligo, depois que peguei o Playstation 5, infelizmente, eu não ligo o Playstation 4. Tem o PS3, é... e aqui tem uma... a luminária da Playstation, que eu só acende quando tá ligado no USB. Então agora eu não tá ligado, não vou dar pra mostrar pra vocês, mas depois eu ponho o... take aí, tá? Beleza, aqui o controle. Aqui eu organizei, tá bem organizadinho, como vocês podem ver. Eu tenho uma porrada de controles, tá? De controle do Playstation 3. Tem um controle de PS1 aqui que eu queria... isso aqui é uma raridade, né? É... é um controle transparente. Creio que é original, tá? Eu posso estar falando besteira, mas eu precisava tentar recuperá-lo. Ele, infelizmente, ele não tá funcionando, eu acho que tem alguma coisa errada. E eu pretendo levar em algum lugar aí pra... pra tentar arrumar. Então até que tá bem organizado aqui, essa outra gavetinha aqui tem um fone, besteiras, né? Geralmente é cabo, esse tipo de besteirinho. Bom, basicamente essa aqui é a parte mais importante. Vou mostrar pra vocês agora alguns colecionáveis que eu tenho aqui. Desse lado eu tenho os colecionáveis... essa aqui é a edição Dark Souls, tá? Do cogumelo, mas é mentira, não é não, é do McDonald's. Aqui tem o meu videogame, pra mim, eu acho que é o mais importante de todos, é o Playstation 1. Então temos... ele fica aqui como principal. Tenho uma boneca da Tomb... é uma boneca da Tomb Raider, né? Isso aqui é muito antigo, se não me engano, de 1999, mais ou menos, com dois jogos originais. E ali tá o meu Super Nintendo e uma almofada do Harry Potter. Aí eu já vou pular por aqui, pro lado de cá. É... deixa eu ver se aqui tá bom? Aqui tá bom? Fica legal aqui. Olha a caixa de Playstation 2, infelizmente, aqui vocês podem ver que tem um Playstation 2, mas o serial não bate. Então, porque essa caixa de Playstation 2 foi do meu Playstation 2, realmente. E aí, quando eu fiquei um pouco mais velho, meu pai quis doar o Playstation 2 que eu tinha com um amigo dele, porque eles tinham uns filhos lá e tal. E aí eu, de bom coração trouxa, falei, não, pode doar, só que aí deu uma semana e ele vendeu. E aí eu comprei outro Playstation 2, então, pra fazer match, mas o serial não bate, né? Como vocês podem ver, tem aqui uma canequinha no Gran Turismo, que eu acho show de bola. Meu Buzz Lightyear, aqui é uma fotinha do meu avô. E eu aqui, quando criança, olha que menino bonito quando era criança, olha que coisa linda. Aí cresceu e virou essa porcaria aqui, mas tamo junto. Ali é a caixa de um controle de Playstation 5 que eu ganhei de aniversário do meu amigo, querido meu amigo Milhouse. Ros, muito obrigado, meu Ros, mais uma vez aí, valeu mesmo, obrigado, eu não tenho palavras. Aqui do God of War, uma estátua do God of War, esse aqui eu ganhei do meu, aquele do tio, é o Rocinante. Ele me deu essa estátua do God of War, então eu acho que é a coisa que eu tenho mais sim de game, assim, action figure mais, mais legal, na minha opinião, é esse estátua do God of War. Tem aqui algumas coisas do Star Wars, tem dois Funko, né, como vocês podem ver do R2 e do Darth Vader. E ali tem os Minions que vem na, clique no McDonald's, né. Aqui, basicamente, é um monte de tranqueira, tem alguns joguinhos falsos aqui. Aqui são as coisas que eu mais considero como, pode mostrar aqui, esse aqui é um dos que eu considero mais importantes pra mim. É um Gran Turismo 1, tá, eu sei que é Greatest Hits, muita fala, ah, mas o melhor de todos é os que não tem Greatest Hits. Mas sinto muito, foi o que eu comprei, então, mídia impecável. Aqui é o Gran Turismo 1, tenho também o Gran Turismo 2, também, com os manuais e mídias impecáveis também. Que pra mim, acho que é um dos melhores jogos, assim, porque marcou, né, a minha infância. Tem o Gran Turismo 4, o Gran Turismo 7, que eu comprei a versão que eu já fiz unboxing aqui no canal, não sei se vocês já viram. Tem alguns jogos de Playstation 4, tem também jogos de Playstation 3, tem uns jogos de PSP aqui, bem pouquinho, tá. Tem algumas, alguns joguinhos, uns 1MD, esse Metal Gear Acid, tá aqui. Tem alguns livros do Game of Thrones, que eu não sou muito bom leitor. Ali em cima vocês estão vendo a caixa do Playstation 5, alguns carrinhos que eu gosto. E o fone de ouvido, a caixa do Razer Treasure, que eu digo pra vocês que é uma porcaria, não comprem, porque é uma porcaria. Depois eu entro no detalhe. No outro vídeo, eu tinha um sofá diferente. Esse aqui eu achei que coube mais ao estilo, né. Eu acho que eu curti melhor o estilo, eu acho que era o que eu queria. Como vocês podem ver, tem o meu violino aqui, que eu toco violino na igreja, como alguns de vocês sabem. Aqui fica a minha estantezinha, pra poder estudar, pra poder tocar. Aí aqui, aqui tá fora do que eu deveria ter arrumado antes pra mostrar pra vocês. Eu vou mostrar a cadeira, cadeirazinha Thunder X3, muito boa essa cadeira. Recomendo pra vocês, eu acho show de bola, muito excelente. Ganhei também de presente de aniversário. Aqui na minha mesa, eu tenho o meu PC, meu PC Gamer. Tem aqui, é um Ryzen 5 3400G, com uma RX 590 de 8GB. 16GB de RAM 3000Hz, tá? Aqui o meu microfonezinho, pra fazer as minhas lives. É um monitorzinho da Samsung, que também tem unboxing aí no canal. Um mouse e teclado simples, tá? Tem um somzinho simples da Edifier aqui, que tem muito bom, né. Muito bom, me atende muito bem. E aqui tem um outro monitor que eu uso pra fazer as lives. Então eu deixo um pouco distante. Como vocês podem ver aqui, tá o meu notebook do trabalho. Porque eu trabalho de casa, então eu divido esse espaço. Mas quando eu for fazer live, eu tiro esse notebook e coloco o monitor aqui mais próximo. Então fica legal. O minário que eu comprei na BGS também. Na BGS 2019, acho que foi a última BGS que a gente teve. Uma pena, né? A última BGS que a gente teve. E ali embaixo tem um pouquinho da minha adolescência, meu skatezinho. Que saudades, bons tempos. Bom gente, basicamente é isso. Tem aqui uma bandeirinha do Lannister. E claro, tem as mensagens da minha esposa. E tem esse aqui, que isso aqui é muito bom, cara. Eu acho que todo mundo tem que ter um desse aqui. Impossível ter um dia ruim depois de olhar esta foto. Realmente não tem como ter um dia ruim depois de olhar essa foto. Porque não tem como. Bom galera, espero que vocês tenham gostado. Era um resumão mesmo pra mostrar pra vocês as pequenas alterações. Quem lembra aí do meu quarto gamer? Reparou em algumas diferenças. Ficou maior, ficou mais fácil. Ficou melhor, né? Tem mais espaço no meu tapete aqui. Minhas coisas mudaram. Ficou muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixa aquele like. Se inscreva no canal. Valeu, fui!